Fala galerinha, beleza? Aqui é o Marcelo e hoje vocês me acompanham em mais um vídeo de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. No caso galerinha eu quero já deixar de início pedir desculpa a vocês, eu tive uns probleminhas no meu computador e acabei perdendo o arquivo que eu já tinha completado essa missão. E tive problemas sérios que inclusive interromperam os meus uploads de vídeos para o canal. Mas hoje já está regularizado, está de forma boa, vou estar fazendo e infelizmente vou ter que repetir a missão, tá certo? Além disso, eu recebi agora como houve uma atualização do Tom Clancy's Ghost Recon, agora eles permitem umas caixas. Eu vou demonstrar para vocês o que é, são estas caixas de batalha, elas possuem caixas de operações especiais e caixas de Ghost War. Aqui no caso de Ghost War, é outra forma de se jogar o Tom Clancy's Ghost Recon, tá certo? Como eu estou jogando o modo campanha, eu inclusive já peguei essa caixa para mim, na qual eu consegui duas armas e essa máscara aí. Uma das armas que eu peguei foi essa, que é o fuzil de precisão. A outra arma, eu vou demonstrar para vocês aqui, essa foi a arma que eu peguei de fuzil de precisão, que eu ganhei na caixa. E essa aqui é a outra arma que veio na caixa de batalha, tá certo? Além disso, eu ganhei essa máscara aí de crânio e eu resolvi colocar para ficar, para jogar o jogo dessa vez, tá ok galera? Então nós vamos começar da seguinte forma, vamos no menu. Missões. Missões. Eu. Vocês podem reparar que deu nas missões, engraçado, ah é porque tem uma sétima aqui que é a do, a do, a do predador. Então o que que acontece? É. Eu não vou ainda cumprir essa missão do predador, tá ok? E vou estar fazendo essa do protótipo, tá certo? Inclusive eu já acabei, eu tinha feito os dois vídeos, infelizmente os dois arquivos eu perdi por causa do computador, eu tive um problema no HD, tá certo? Que acabou danificando os arquivos, tudo. E eu fiz já a substituição disso para poder estar fazendo os vídeos para o canal. Bem, vamos reiniciar essa missão. Temos a localização de depósito, onde o cerebro faz a maioria do seu trabalho de ponta. Varra o prédio, pegue qualquer informação útil que você puder carregar e queime o resto. Então vamos lá, tá ok galerinha? Bem galerinha, já estamos chegando. Eu estou voando assim embaixo por conta disso daí, ó. Eu não sei a nomenclatura completa, mas é SAM que quer dizer alguma coisa a ver com o lançamento de mísseis. O que pode simplesmente dificultar a missão quando você voa de helicóptero ao aproximar dessa região, tá ok galerinha? Vamos tentar cumprir a missão. Eu já sei, né? Porque eu tentei e vocês podem observar. Nós temos um bloqueador de drone, né? Que seria aquele interferidor ali. A gente pode observar. O lança-mísseis que se apresenta ali, ó. Lançador-san. Que é um lança-mísseis Terra-A. Aqueles pontinhos brancos, por exemplo, quando aparecem, galera. Vocês tem que tomar cuidado. Marcando um capitão. Ei, atirador do cartel. Perto da caixa de comunicação. Olha, já foram encontrados alguns, né? Do cartel. Vamos lá. Eu troquei também uma arma que o... O fuzil de precisão. Aliás, troquei o fuzil de precisão e troquei o fuzil de assalto. Tá ok, galera? Pra estar fazendo a missão. É... É mais complicada essa missão porque... Ela possui muitos, mas muitos sicarios. Aqui nessa região. Daqui a gente já pode observar uma torre ali, ó. Com um atirador. Não, meu Deus do céu. Toda vez eu erro. Mas volta mais um. Encontrei. Vou marcar. Vou marcar. E aqui... Vou usar esse fuzil. Na cabeça. Olha, eu não vou negar, viu, galerinha. Esse fuzil de precisão é uma maravilha. Na frente do prédio do QG. É muito bom, ó. É muito boa essa arma. Gostei, viu? Dessa caixa de batalha. Isso quer dizer, ela vai proporcionar... Com que ganhemos mais... Armas de forma mais tranquila. Não, meu Deus do céu. Toda vez eu erro, galerinha. É brincadeira. Eu já poderia matar esse cara. Mas ele tá próximo do QG. Vamos tentar matar esse cara daqui. Que tá dentro aqui do... Desse local. Vou demonstrar pra vocês que eu posso usar a mira de calor e meter bala. E isso, galerinha. Pode reparar. Ele tem... Tem... É... Supressor, né? Que seria o silenciador. E mesmo assim, ele faz um barulhinho considerável. Então, você tem que atirar com essa... Com essa... Com esse fuzil de precisão. De forma... A você não... Demonstrar sua posição por conta do barulho. Tá ok? Eu quero descobrir. Eu quero matar esse cara, mas tá difícil. Deixa eu ver se dá pra fazer um reconhecimento. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Exatamente. E eu... Vamos torcer. Alvos confirmados. Pronto pra atacar. Entendi. Eu acho uma linha. Eu preciso achar uma boa posição. Bandidos estão marcados. Esperando você, chefe. Nossa, na hora, hein? Eu quase atirei, viu, galera? Isso ia denunciar a minha posição. Ia denunciar que eu estaria aqui. Já vi mais um lá na frente. Acabei de ver um com submetralhadores. A mira... A mira dessa coisa é uma maravilha. Eu vou utilizar os... Bora, fi. Já eram. Matei, inclusive, o veterano, né? Que seria um capitão. A questão fica por conta... Realmente... De eu conseguir eliminar alguns caras aqui. Na barriga. Essa foi perto pra caralho. Agora, galerinha. O mais legal. Vou aqui. Tá usando o drone. Só pra retirar o corpo dali do chão. Ó. O corpo do cara já sumiu. O que é mais bonito nisso daqui. Que eu acho sensacional. Olha. Temos mais um ali, né? Com esses são 10 alvos. É como você sente a arma na mão. Você sente a vibração. Você sente... O tranco da arma. É bonito, viu, galera? É bom aqui. Daqui, eu acho que já dava pra matar o cara. Ele tá numa janela. Mas eu não vou arriscar, tá? Vamos nos aproximar e tentar entrar aqui. Helicóptero da unidade, se abaixe. De forma furtiva. Aqui, galerinha. Nesse local. Se eu não me engano. Eu não sei se foi aqui. Eu acho que foi nessa região. Ela tem... Tanto uma caixa... Eu vou estar subindo pra ver se ela se mostra aqui. Uma caixa parada no chão. Eu não me lembro exatamente se era nessa região aqui. Ou se é no próximo. Ela possui uma caixa de armas. Quer dizer, uma arma extra pra você. Tá ok? É aqui embaixo? Não. Eu sei que é no segundo andar. Eu só não me lembro se é neste prédio, se é nesse ou se é no outro. A dúvida é se ela se apresenta no QG. E eu acredito que não. Tá ok, galerinha? Aqui. Está aqui. Foi essa caixa de armas. Então ela vai estar aqui. Eu não estou vindo aqui. É apenas pra demonstrar isso pra vocês. Tá ok? Eu estou vindo aqui. Porque eu vou utilizar pra dar tiro. Eu vou eliminar soldados e tal. Achei mais um. Ali dentro deve ter mais algum ali. Vamos tentar eliminar esses. Dois. Este terceirinho. Estou vendo uma arma montada. Alvos marcados. Qual é a ordem? Alvo localizado. Agordando. Já foi. Opa! Vocês viram que já apareceu os dois ali na frente. E eu tenho que tomar cuidado. Porque senão... O mais chato é isso aqui, galerinha. Tem que torcer pra que eles não vejam os corpos. Eu, novamente, utilizei o drone apenas pra ver se some o corpo do sicário. Tá ok, galera? Então eu vou entrar aqui, galerinha. Já foi. Onde você viu eles? Lá, perto do helicóptero. Tem um aqui do lado do helicóptero. Um ali. E um deitado aqui embaixo. Pelo menos esses aqui da ponta eu já dei uma eliminada. Não tem possibilidade de eu fazer uma incursão maior. Tá ok, galera? Então eu vou entrar aqui. Coletar a munição. E tentar utilizar a furtividade vindo aqui por cima. Tá ok. Vamos ver se é sim. Foi. Mais três. Tá ok. Tem um cara passando aqui, ó. Já era. Vamos ver se eu consigo atirar daqui de cima. Ah, o cara tá lá dentro. Eu pensei que ele estivesse nessa quininha aqui. O que seria muito difícil atirar. Tá ok, galerinha? Então tem que tomar muito cuidado. Se ele aparecer aqui nessa porta, eu meto bala. A diferença é que a gente tem que tomar cuidado com a proximidade. É só observar. Aqui que você pega o fuzil e olha pela lupa, luneta. Você pode observar que o mapa expande. No que ele expande, você pode observar se vem mais algum soldado inimigo perto de você. Não, o cara voltou a ficar sentado. Eu vou utilizar um ghost pra matar. Porque eu não vou ter condição de dar um tiro limpo em cima dele. E esse já foi. E, galerinha. Aqui em cima, eu acredito, ou é... Ah, não. Na verdade, ali. Dentro daquele... Coisa de armamento, tá certo? O pessoal coloca armeria, né? Aí seria um depósito. Ali dentro existe uma caixa de ferramentas pra armas, tá? Isso quer dizer... Partes de armas que você pode estar adaptando pra melhorar a sua arma. Esse fuzil de precisão é um fuzil que eu consegui ao completar missões, tá ok? Normal. Sem conseguir nada. Esse fuzil de assalto. E aqui, eu peguei... Aí é que eu estou... A única dúvida que eu tenho, que eu não me lembro se foi daquela caixa de armas, tá? Mas eu consegui esse fuzil. E aí, as partes que eu consegui, eu utilizei. Para... Para... Para mudar a arma, tá ok? E melhorar ela. Bem, eu já vi o carinha ali, ó. Cabeça! Nossa! Fica imaginando, ó. Como eu já desliguei... O nosso amiguinho ali, né? Interferidor de drone. Vou verificar aqui. Acabei de ver um com submetralhadoras. Estou vendo uma arma... Onde mais possui... É... Sicários, né? Nós já podemos ver... Que nessa região aqui, é repleta de... Membros do cartel. De os rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Tá ok? Não tem condição se eu não for ali e matar esses dois. E vou mandar os nossos amiguinhos... Eliminarem esses três. Vamos ver se eu consigo. Mandidos estão marcados. Aguardando. Deixa eu achar uma linha de revisão. Indo pra posição. Salvo marcado. Bandidos estão marcados. Esperando você, chefe. Quando quiser. Quer dizer, essa área aqui foi limpa. Aí, o que que eu preciso? Nossa! Ah, o cara voltou a entrar. O meu medo é alertar os caras ali dentro. Então, eu vou tentar eliminar os dois aqui. Sozinho. Sem utilizar nenhum... Nenhum gosto. Foi. E a caixa de armas era... Ficava aqui. Ficava aqui, ó. Olha ela ali. Então, você já sabe os dois locais. Tá ok? Onde elas se encontram. Eu sei que tem três naquele armazém ali. Ok? Aqui já me livrei de certa situação. Então, eu tenho condições... De investigar esse projeto. Fazer algo. É... Vou eliminar logo aquele cara ali dentro, ó. Mais um. Eu posso até utilizar. Deixa eu ver se eu consigo. É... Realmente, o cara veio pra cá. Foi mais um. E agora, neste exato minuto, eu preciso eliminar estes três aqui. Eu tô tentando, galerinha, fazer com que funcione de forma adequada, tá? Todos os... Os... Os vídeos de forma bem adequada. Até porque... Até porque... Você fica em dúvida, porque depois que deu problema com o HD, né? Aí a gente fica naquela dúvida. O que que pode acontecer mais? O que que vai acontecer pra atrapalhar os nossos vídeos, né? Do canal. É... Eu fico em dúvida. Porque é muito difícil. O que acham disso? Quem se importa? Vamos explodir. Nossa! O cálculo indica pede pra caralho. Eu tenho que destruir um submarino. Aí fica muito difícil, viu, galerinha? Porque... Eu tava fazendo serviço pra vocês aqui. Principalmente por essa situação. Já que... Eu tô aqui, faço os vídeos e tal. E aí dá o problema. Não vai, deu problema no HD. Dá o problema... Também. Não, não quero trocar não. Tá? Vou ver que a arma continua com a minha arma. E aí fica difícil. A gente tá fazendo as coisas dessa forma. Bem, vamos lá. Vou tentar matar aquele cara. Aquele cara. E aí vou mirar nesse. Os três foram mortos. Já que os... Ghoshis, né? Me ajudaram. Ficou mais fácil. Aí só falta aqueles dois ali dentro. Dentro da região. Ah, Marcelo. Mas os Ghoshis ficaram lá atrás. Eu falei... Cara... Galera. Melhor coisa que você pode fazer... Quando você não tá trabalhando com os amigos, tá? De forma online. É você utilizar os Ghoshis para isso. Tá ok? Ó. Eu tenho que destruir esse protótipo, né? Que é um submarino. Os três eu mandei. Os três ficarem ali em cima. Os três se separaram. Ficou um do lado. Os outros dois do outro lado. Fora que eles ficam caminhando, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Ó. Aqui eu posso utilizar o bot. Ah, droga. O cara saiu na hora, galera. Mas consegui, tá certo? Subi de nível. Vocês viram que os Ghoshis, né? O restante da equipe já apareceu nas minhas costas. Eu tenho que... Entrar para procurar informações. Ou não? Ah, tá. Eu tenho que explodir aquele negócio. Beleza. Explodir. E aqui eu tenho que... E aqui eu tenho que... Hackear... Esse computador e buscar informações. Daqui eu já posso me retirar. Tá ok, galerinha? Utilizei um C4. Vocês viram. Eu vou explodir aquele Sun ali. Para poder sair de helicóptero. Porque se eu não explodir ele. O que vai acontecer? Assim que eu levantar voo de helicóptero. Ele vai... Vai disparar um... Míssel Terra-A. É só colocar essa quadra. Vou ali na armeria. Busco minhas munições. Como aqui eu já peguei, inclusive... Os suprimentos. Eu não tenho necessidade de pegar mais nada. Tá ok, galerinha? Mas tem bastante suprimentos por aqui. E daqui eu vou estar me encaminhando para a próxima missão. Tá ok? O que eu vou fazer? A missão não é muito longe. Então eu vou marcar. Já tem um local para vocês. Eu vou parar aqui. Em Caimanes Alpha. Vou marcar nessa região. Eu poderia fazer, claro... A viagem rápida. Mas não quero. Ok? Porque eu quero continuar com o helicóptero. E vou estar explodindo agora. Vamos ver a explosão. Beleza. Se alguém me perguntar, por exemplo... Galerinha. Ah, mas... E aí? Explodiu? Ficou sem esse aparelho agora aí? Não. Toda vez que você sai do... Do... Da região... Ou... Ou utiliza uma viagem rápida... Ou salva o jogo... É... É... E sai do jogo. Porque você tem que ir para... Você tem que ir para... Fazer alguma outra coisa e tal. Esse negócio volta. Tá ok, galera? Então eu vou estar pousando aqui. Tá ok? Era do lado. Eu não precisava cortar. Fazer nada. Fazer nenhuma... É... Edição. Então nós vamos fazer o seguinte, galerinha. Inscreva-se no canal. Clique no sininho aí. Para receber notificações de novos vídeos. Dá seu joinha aí. Curta o vídeo aí para nós. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Para mostrar o canal também. E deixe seus comentários. Que é importante para o canal. Tá ok? Ao final eu vou deixar dois vídeos. Um vídeo recomendado. E um vídeo... Do episódio anterior de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Tá ok, galerinha? Eu vou indo nessa. Falou! O... Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL